Música Hoje nós nos reunimos para celebrar o 14º domingo do tempo comum. E nós temos um evangelho curtinho, mas muito denso. E o contexto do evangelho de hoje está ali no capítulo 11 e 12 de Mateus e que narra a crise, a crise do ministério de Jesus. E como aparece essa crise? Aparece primeiro com João Batista, que foi quem anunciou Jesus. Ele está na cadeia e manda mensageiros para perguntar para Jesus. Estava duvidando. O Senhor é aquele que deve vir ou a gente tem que esperar outro? E a resposta de Jesus é de dizer, os pobres são evangelizados, os cegos vêm. Repete o profeta Isaías. Depois ele vai dizer as cidades que estão em volta. Ele diz, ai de ti Corazin. Ai de ti Betsaida, que era a terra do Pedro e do André. Também do João e do Tiago. Ele diz, ai de vocês. Porque se tivesse feito algum desses milagres, lá no estrangeiro, com os pagãos, com os cananeus, em Tiro e Sidônia, eles teriam se convertido. E para Cafarnaum, que era orgulhosa, ele diz também, Cafarnaum, vai ser pior para você do que Sodoma e Gomorra. Porque aqui a gente fez de tudo e vocês não se converteram. E ai Jesus para, porque esse capítulo termina de um modo feio. Vem a mãe, os irmãos, os parentes de Jesus e vem buscar Jesus. E Marcos diz, eles vieram buscar porque acharam que ele tinha ficado louco. Então do João Batista aos parentes, as cidades onde ele pregava, não funcionou. E Jesus para e faz uma oração. Muitas vezes ele subia na montanha e rezava. Só que aqui a gente sabe a oração que ele fez. E ele diz, eu vos louvo, Pai. Eu dou graças porque o Senhor escondeu essas coisas que ele vinha fazendo para os sábios, os poderosos. E revelou para os ignorantes, os pequenos. O povo simples entendeu Jesus. E ele termina fazendo três apelos. Primeiro, olhando aquela multidão, que várias vezes ele disse, Olha, eu tenho pena, eu tenho compaixão, porque eles estão como ovelhas sem pastor. Ninguém está cuidando deles. Ele diz, vinde a mim, vós que estáis cansado, sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Então, acho que a primeira atitude na comunidade não é ignorar quem está sofrendo. Não é se afastar daquele que está cansado. É te acolher. Segundo o apelo de Jesus, Tomai sobre vocês o meu julgo, porque ele é suave. Não é que Jesus exige menos. Ele exige de uma maneira muito diferente. As exigências de Jesus são exigências do amor. Por amor a gente faz qualquer coisa. Então, Jesus faz esse apelo e termina com o muito importante. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Sem querer a gente é orgulhoso, pode as pessoas com desprezo, não acolham, chama de ignorante. E Jesus, ao contrário, ele vai dizer, vamos ser mansos e humildes de coração. Essa é a mensagem do Evangelho de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Legenda por Sônia Ruberti